Música What's up gamers? Aqui o Vídeo Jogo de Lua trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje finalmente trago o canal The Crew Esse jogo de corrida e mundo aberto desenvolvido pela Ivory Games e publicado pela Ubisoft O que me chamou bastante a atenção sobre o jogo é que ele tem uma vibe de velozes e furiosos Que nem aquele Paul fazia se infiltrar numa gangue de corridas de ruas legais E o seguinte, eu vou ter que ir subindo de ranking e ir adquirindo tatuagens Cada tatuagem significa um nível nessa facção de crimes E é isso aí galera, realmente espero que vocês gostem e vamos lá Uhul, já vou começar aqui hein Que massa Ó, já sou eu hein Vença a corrida Já peço perdão pelo clichê, mas eu realmente sou péssima ao volante Então peço desculpa às mulheres que dirigem bem em game, mas no caso realmente eu sou péssima galera Vamos ver se eu consigo chegar em primeiro Ó, eu tô em segundo Caraca, ai, 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 ai Tudo bem? Eu estou um arranhãozinho gente, tô bem Não tem problema Só tô meio longe em primeiro lugar Nossa, fazia muito tempo que eu não jogava corrida Nossa Calma fi Ó, tô chegando, tô chegando, vou conseguir Em questão de jogabilidade realmente eu gostei Eu tô jogando aqui no PC Apesar do jogo também ter saído pra Xbox 360, Xbox One e Playstation 4 Tô jogando no PC via Steam Eu tô jogando com o controle aqui galera Que vocês podem ver Só que meu controle Eu tô tendo que jogar com o fio puxado Como vocês estão vendo aqui E isso tá acontecendo Ai, caralho Isso tá acontecendo Porque o controle tá com mau contato Desde que eu praticamente destruí o controle Tacando ele no chão depois de jogar Tech Souls Então, desde aquele dia Meu controle nunca mais sou eu mesmo Então eu preciso urgentemente comprar um novo Aê Consegui Devei em primeiro Ah, só arranhar um ticozinho Tá bom Tudo bem Então Como vocês podem ver Aqui fica com a luzinha acesa Mas Se eu soltar A maneira que eu tô segurando O cabo aqui, ó A luz Ela se apaga A luz de player 1 O controle é como se tivesse desligado Tá Ai, ai Quase do meu pote Eu evito jogar game de corrida Nossa senhora Porque Realmente não é meu forte Então eu tô jogando mais pra me divertir mesmo Nossa Nossa, o que eu tô fazendo Puta merda Desculpa, gente Pera Caralho Nem sei como Que eu fiz essa façanha De sair da pista ali Pera Cor fechada A direita Vai, vai, vai Isso Agora aqui, ó Tuner de carros Street Muito bom Novo conteúdo disponível Avançar Legal Tudo em português Vocês podem ver O áudio em inglês Mas o resto Tudo A interface Em português O que é ótimo pra galera Ok Legal Interessante Então no caso Esse meu carro é um Mustang Eu escolhi o Mustang Ele tem o kit Street Que é o kit de rua Pra correr melhor nas ruas Eu tinha a opção De escolher outros carros Eu fiquei realmente em dúvida Entre esse Mustang E o Dodge Challenger Realmente eu fiquei bem em dúvida Nossa Tem um Shelby também Shelby também é massa E Acabei ficando com um Mustang Que eu sempre quis ter um Então Pelo menos no jogo Na ficção eu tô tendo Olha Tem outros carros aqui Ó, tem outro Mustang Legal Tá, vou sair aqui do Do tuner Afinal eu já escolhi meu kit, né Esse aqui é o meu kit nível 1 Então vamos Aceitá-lo Ok Carro Street comprado Carro novinho Aí sim Agora eu quero dar uma customizada, né Deixar um pouquinho mais A minha cara Que cor que vocês acham Que eu vou deixar o carro, hã? Preto Nope Vermelho Será que eu coloco esse vermelho? E aquela outra cor ali? Parece ser meio rosado Ou será que é vermelho também? Gostei bastante desse vermelho Tá bonito Estiloso Muito estiloso Nossa Lindo Vermelho meio gloss Bem legal Ai, dúvida cruel Mas vou deixar esse vermelho meio gloss aqui Adesivos Bandeiras Né Não, não colocaria bandeira não Flamejante Nossa Sim, claro Olha que legal Uau Opa Acho que encontrei a perfeita aqui já Acho que nem preciso olhar os outros, né, galera Só olhando pra olhar mesmo Porque já escolhi Muito foda Tio Lulu aprova essa aqui Certeza Uau 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 Mesmo Interior Hum Vamos escolher, então Eu quero uma coisa mais feminina, vai Ó Gostei Quem dera eu tivesse um carro desse, né, galera Ai Tá Para choque não quero mudar Para lama não Saias Será que eu coloco? Não tem dúvida se eu coloco ou não, saias Eu gosto muito de carro Porque quando eu era mais nova Quando eu era criança Um primo meu Tunava carro Ele ainda tuna carro Ele mexe com isso Então eu gosto bastante Peraí que agora eu vou colocar o aerofólio aqui Nossa Deixa eu colocar ele aqui mesmo, ali Vou colocar aquele ali mesmo Esse Lindão Ah, vou mexer no capô Vou mexer sim Então como esse primo meu Tunava carros Envenenava carros E eu acabei Pegando um pouco desse Gosto Por carros Olha que legal Eu queria deixar o capô preto mesmo Já tá com bastante flamejinho Jante em volta Deixa eu escolher Um bem legal aqui Hum Não, não Tenho dúvida agora qual Acho que esse aqui É Olha só Curti, hein Beleza Será que tá pra mexer na performance já? Ou só no visual? E eu acho que eu vou por saias mesmo, galera Vou pôr Esse aqui mesmo E Comprar Aros? Nossa Com certeza tem que mexer no aro Acho legal colocar uns aros bonitos no carro Ó, tá Muito básico Credo Vou colocar um mais estiloso aqui Não Esse aqui Gostei Ah Agora sim Tá minha cara Bom Vamos ver se dá pra mexer na performance já Ou ainda não Vou tentar colocar aqui Então Deixa eu ver aqui Dá pra mexer Será que é pra mexer? O que eu mexeria primeiro? Injeção eletrônica? Não Não dá pra mexer ainda Então Deixa eu ver se dá pra mexer no sistema de ar Não Escavamento? Não Então vai ver que não dá pra mexer em nada ainda Por enquanto Então é só performance Legal Eu coloquei esteimosia aqui Mas acho que não vai dar pra mexer no pneu também Enfim Deixa eu ver se modo demo O que que é então Ó Modo demo ligado Ah, que legal Então Eu vou mexer aqui no teclado mesmo Pra ver Que massa Tá muito bonito este carro, hein galera Tá muito bonito mesmo Hum A visão de dentro Poderia ser melhor Eu acho que poderia ser mais detalhado Uma coisa que eu notei É que mesmo o jogo estando no ultra Aqui no meu PC Não tá tão bonito e tão polido Quanto eu esperava Se vocês repararem com mais Crítica no olhar de vocês Dá pra facilmente perceber Serrilhados Nos contornos ali Realmente Poderia tá melhor Esse gráfico do jogo Deixa eu ficar mexendo aqui Então Explicando aqui pra vocês Um pouco da dinâmica do The Crew Enquanto eu tô mexendo aqui no carro Ele é mundo aberto Que nem a gente já tinha conversado E eu vou andando pelo mapa Em que tem as missões principais Tem alguns desafios E também dá pra jogar Em modo cooperativo Que é uma coisa bem legal Bem interessante mesmo A questão do cooperativo Tem também facções A proposta do jogo é ótima Mas Infelizmente Por enquanto Eu não consegui fazer o co-op Funcionar direito Pelo menos na plataforma PC Eu não sei se vocês Nos consoles Estão tendo uma experiência diferente E eu não tô falando em co-op Com outras pessoas Mas falando assim Escolher pessoas da lista De amigos de vocês E tentar formar Sua própria crew Ou seja Sua própria equipe Porque jogar com pessoas Que aparecem aleatoriamente No mapa Pelo menos está funcionando Mas acho que a graça De jogos assim É quando você pode jogar Também com seus amigos E com as outras pessoas Que você conhece Deixa eu ver aqui Então vamos dar o nosso rolê E encontrar As ois Mas ficou bonito Pra caralho Esse carro, hein Ha Então agora Eu tenho que pegar E marcar O objetivo no mapa Esse aqui é o mapa Aqui é a parte Só da região de Detroit Então o mapa Não é pequeno Isso é muito bom Deixa eu definir aqui Pera aí Acho que eu não defini Definir? Não 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 defini Pera que eu tô no bando ainda Galera Deixa eu marcar direito Essa porra aqui E peço perdão A galera Que é mais entusiasta Em jogos de corrida Realmente não é meu forte Eu tô jogando realmente Pra me divertir Mas eu tô gostando sim Contra Zoe Simbora Precisa atenção aqui No cenário O cenário é bem interessante Nossa Massa A rádio, né Não existe nada melhor Do que você estar dirigindo Um carrão pela cidade E ficar escutando música No rádio Cara Eu acho que eu passei, né Eu fiquei viajando Aqui na música Até passei o lugar Achei que passando pelo local Já ativava Mas não Ah, até tem que parar mesmo Senão não funciona Então por enquanto Ainda não tem o cooperativo, né Essa parte ainda Faz parte do prólogo, né E lá vamos nós Nosso teste de direção Vamos ver Derrote Zoe Em uma corrida Mulher contra mulher Então agora, Zoe Eu pelo menos Estou envergonhando Galera Até agora Vamos ver se a Zoe Pelo menos Dirige bem Nossa senhora Aquelas cercas ali Não estavam Muito boas Eu estava só Retirando elas Fazendo um favor Para a cidade, tá, gente Ai Caralho Bem, só arranhei Um pouquinho na lateral Nada muito grave Um pouquinho de tinta Só Acelera, F Ai, ai Caralho Porra Caralho, não é muito mal Eu estou melhorando Estou melhorando Já foi pior Ai, caralho Desse jeito não Eu não ia nem fudendo Mas a esperança É a última que morre Bora, galera Ixi Sabe o que acontece, galera? Eu joguei muito Caramajidon na vida Então eu estou mal acostumada Nossa Devia ter um achievement No jogo, né Por retirar O maior número De postes da cidade Nossa, eu ainda estou longe Das oi Ai, me acelera Ai Nossa Aê Eu ultrapassei Saê Estão vendo? Não me importa Como O que importa É mesmo É conseguir Ó, chegaram aí na frente Uhul Chupa, Zoe Estou indo pelo canteiro Oh Oh yeah Aí, ó Até que não fiz tanto estrago Nossa Isso que provavelmente O dano cosmético Deve estar bem baixo Porque na vida real Meu carro Estaria todo Fudido Se Fosse certo Isso Ó, ganhei uma parte nova Já dá pra equipar Meu carro vai de nível 11 Pra nível 12 Então vai aumentando O nível do carro Quando você vai ganhando Essas partes E colocando Bem legal isso também Muito bom Oh yeah Uhul Vamos ver então Novo conteúdo disponível Cartel general Então foi isso galera Realmente espero que vocês tenham gostado Do vídeo do The Crew Vou deixar rolando Essa parte final Que vai ter toda a explicação Igualzinho Tava no beta E claro Se gostaram do vídeo Não esquece do like Do favor de que vocês Vão fazer divulgação É isso aí E até a próxima In short If you can fit it Into a road vehicle The 510s are smuggling it Os dois carregos, FBI Special Agent Bill Coburn, nós sabemos que ele caiu de graça, só precisamos o proof, e Dennis Jefferson, a.k.a. Shiv. Together, eles transformam os 510s. Coburn oferece introdução e proteção da lei, enquanto Shiv faz o fogo. Os 510s denote rank com tatuagens. Shiv é o reino, o V8. Infiltrate o 510 Motor Club. Earn your ink and climate's hierarchy. You find the evidence I need to put Coburn away, and we'll take Shiv down with him. You'll need a pledge from a chapter head to get your first 510 tattoo. Make your rep on the local circuit, get on that ladder, and don't stop until you reach Shiv. I'm set up in here where you can manage your perks, upgrades for your cars and abilities. The more you progress, the more perks you can equip. kasih. Thank you. Thank you. E aí